Falou YouTube! Deixa aquele like baroto, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, nóis, valeu! Salve, salve rapaziada do YouTube! Começando mais um vídeo com... Daquele jeito, mihoio não para! Vídeo comemorativo das aventuras em Taivate, então a mihoio soltou aqui o videozinho de um ano, a gente vai fazer um ano de muito joguinho, de fadinha, muito chibateira pra todos os lados, muito waifu, muitas coisas, então tem muita novidade e também vou fazer. Vocês acham o quê? Que só a mihoio faz evento aqui, vocês lembram do Judite, do festival Judite Pact? Quem lembra do festival aí? A gente fez... Teve música, teve foto, teve... Quem mais? Teve música, foto, teve gente desenhando, teve muita coisa. A gente fez o primeiro evento da nossa comunidade já faz um tempinho, e pra fazer um ano de guest pact, eu também falei, ah, também vou fazer evento, né? Vocês estão ligados que eu tô, como eu sou ligeiro, faço altas loucuras, não me segura, então vou fazer pra vocês, vamos ver o vídeo aqui primeiro da mihoio, depois eu anuncio pra vocês o que é que vai ter, fica aí até o final e vambora. Minhoio. Taivate, aventuras comemorativas. Não, peraí, peraí, pô. Peraí, não, o povo não entende essas coisas não. Português, vamos lá. Agora vai. Pisa até seu óculos pra ficar mais bonito. Um ano? Por que você é realidade de aniversário, hein? De um ano? Amigos. Fala, meu Deus. Só flupi, flupi, flupi. Olha. Podia ter botado ela de skin, né? Pra vender? Ah, mas não tem mais não, né? Foi de graça. Eu acho. Ah, cura, viu? Se tem alguém... Se alguém cura... Se cura, não cura mais que tu. Por que tu só faz curar? Mentira, Judite. Eu dou 100k com ela. Obrigado. Já fui muito pra essa igreja pra pedir benção dos tiros, viu, papai? Já fui muito, Bárbara. Já fui muito lá. Alguma deu certo, outra não deu não. Faltou fé. Que livro flupi é esse aí que você tá usando? É o de ataque, é? Se for é bom. Bless you. Vamos ver. O que a Mihui preparou? Viajantes em Itaivate. Carta de aniversário. Não quero carta não, eu quero a Gemba. Gemba, Gemba, Gemba. 6 de junho. 14 de janeiro, lançamento do trailer de 8. Retrospectiva. 7 de agosto, 28 de agosto. Nós iremos... Esse vídeo foi hype. 28 de setembro, lançamento. 31 de maço, o Tao, o Shibateira, Playstation 5. Peraí, vai devagar, Mihui. Eu tava, eu tava em todas. Ó, evento da Fichy, o Bebeto. Tava em todas, tava em todas. Quem tava em todas? Comenta aí. Se você não tava em todas, não fica triste não. Você vai estar em todas. Nas próximas todas. Lutamos lado a lado. Pera, deixa eu ver. Não, peraí que é isso que eu vou ter que parar. 54% dos viajantes conseguiram ajudar Venti a obter a lira sagrada de Rincinho sem serem pego pelos guarda. Ah, guarda. Aquela que você vai passando bem devagarzinho, né? Tem uns baús ali dentro, viu, galera? Vocês pegaram o baú. Mas o baú lá é porqueria. Mas vocês pegarem, eu peguei. Tem três baús. 79% dos viajantes derrotaram o Shire do Mensageiro na sua primeira... Óbvio, né? Mas eu tô surpreendido que morreu tanto assim. 22% dos viajantes nunca foram derrubados pelo frio. Nunca, nunca morri pra esse frio. Se tiver vídeo meu morrendo pra esse frio aí, é fake news. Pode acreditar. Mechanics... Ah, eu concluí. O animal acompanhado mais resgatado pelo viajante espírito do Bluey... Ah, nunca nem vi esse Bluey aí. Mas eu vou fazer o conteúdo desse Bluey. A bomba flutuante foi o explosivo mais fabricado pelos viajantes. Não rapastou. Foi, claro que foi. O vento guia a melodia da jornada para os sonhos dos viajantes. Ó, aí começou. Lançamento, trilha sonora. As trilhas sonoras é Pog, viu? Pensa. Se você bota... Você bota... Você vai passar um fax. Botou a trilha sonora, você chega e relaxa. Já era. Vá por botar com sono. Não tá com sono. Deita um pouquinho e bota as musiquinhas lá de... Moonstite, você como? Chega e relaxa. Valorizo? Sim, sim. Também. Ela só não fica na pente. Tem que mandar ela alguma coisa para fazer alguma coisa, né? Convida, convida aí seus amigos. Vale. É apenas o beginning, chat. Um ano. Um ano, família. Happy birthday. Ah, não. Também vou fazer meu negócio, olha. Então, tô aqui, ó. Vou anunciar para vocês. Cadê? O que é que nós teremos aqui? Judite, o que é que vai ter exclusivo aqui da gente? Ah, papai. Chama. Chama. Olha, olha. Como? Uh, tá saindo da jala. Agora eu quero ver se vocês estão espertos no mundo de fadinha. Triathlon 2021. Dois mil e vinte e um. Dois mil e vinte e um. Judite, empate. Judite, mas tu e doidou? Foi negócio de triathlon. Eu não saio nem de casa. Passo o dia jogando esse joguinho de fadinha. Não tem problema não, pivé. Tu vai jogar aí dentro mesmo. O que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer a competição. Deixa eu botar aqui para ver os dias. Já tem os dias. Dia vinte e cinco de setembro vai ocorrer esse evento aqui. Às dezoito horas do Brasil. Então já marque no seu calendário, hein? Qualquer um pode participar. Vai ser lá na live. Vai ocorrer lá. Como que vai ser? Eu vou pegar nove pessoas na live. Pode ser qualquer um. Judite, não streama, não faz nada. Você não precisa streamar, não faz nada. Celular, você joga. PS4, você joga. Você só tem que entrar no mundo dos outros, né? Para a gente fazer a competição. Eu vou fazer um percurso. Vou fazer um percurso em Mustard. Um pesco... Um pescoço, olha. Um percurso lá em Liui. Liui, né? O pessoal disse que eu vi falando errado o nome da cidade. É muito jogo, viu, galera? É muito vivência. Aí vou fazer lá na montanha de gelo. E vou fazer um lá em Inazuma. Vou fazer nesses quatro cantos um percurso. E você vai ter que o quê? Vai ter que... Correr. Depois eu vou botar você para ir para um lugar lá em cima. Você vai tacar o ar voando. Aí você vai voar. Vai pegar o barquinho. E vai terminar o percurso. Então vão ser quatro percurso. Você vai competir você e mais dois, né? Vão ser três chaves. Vão competir vocês três. Não sei se você for sorteado ou não. Vai competir os três. Passa o primeiro de cada chave. E no final, junta os primeiros de cada chave. E faz a competição final. Judite, eu vou ganhar o quê com isso aí, Vati? Eu quero saber dos negócios. O que é que eu vou ganhar com esse evento aí, então? Se você ganhar. Se você for o bicho mesmo. Se você provar que você está correndo mais do que o arrastão. Lá da Prato Futuro. Está daquele jeito. Daquele nada. For o primeiro. Bater lá os negócios. Linha de chegada. Você vai ganhar um ano de bênção. A patrocínio da Nopin. A Nopin está patrocinando aí. Então o ganhador do evento. Um ano de bênção. Você vai estar abençoado demais, papai. É bênção até 2022. Até o próximo evento aqui. Você vai ter bênção. A gente vai distribuir para os segundos. O segundo de cada um. Um mês de bênção. E para o terceiro. Um mês de Nopin. E vamos dar bênção para o chat também. Então quando você estiver assistindo. Jujitsu. Não fui sorteado. Sou doido para ganhar a bênção. Você fica lá no chat. Você pode ser sorteado. Marquei dia 25 de setembro. Trouxe esse evento aí para vocês. Conseguiu patrocinar a Nopin. Para a gente realizar isso. Sempre gosto de estar trazendo essas coisas para a nossa comunidade. Acho muito da hora. Eu falei para vocês o outro festival. Achei muito interessante. Deu alguns problemas. Deu algumas coisas. Mas foi muito da hora. Muita gente participou. Talvez a gente traga isso para o futuro. Eu sempre fico correndo atrás de patrocinador. Então Nopin aí. Já lancei para vocês. Jujitsu. Que diabo é isso de Nopin? É negócio para tu não tomar birita. Lá no bar do raios. Não. Essas coisas não. De cachaça não. Bizarro. É para você que tem problema aí de ping. Para você que joga aí com o ping lá em cima. Lá no teto a sua rota tem um problema. Baixa aí Nopin. Tem um código lá. Jujitsu. Você ganha desconto também. Vou botar tudo aí embaixo. No primeiro comentário. Vou botar o link aí para vocês. Que vocês já ganham desconto. Vou botar o cupom que vocês ganham desconto também. Judit. Eu já tenho a melhor rota. Você faz o teste né. Obviamente. Para alguns funciona. Para outros não. Por causa que depende muito da rota. Se você tiver uma rota zoada. Ele otimiza muito sua rota. E você vê a diferença. Já fiz o teste na Life. A gente jogava com 300 de ping. Foi para 120, 130. Tem gente que não. Por causa que o ping está relacionado à distância. E não tem como você otimizar. Se você já tiver o máximo de otimizado possível. Mas eles tem uma semana de graça para você testar. Não é só Genshin. Tem um monte de jogo. Judit. Eu jogo outros jogos também. Vai funcionar para outros jogos também. Então é isso. Vou deixar o link aí embaixo. Vejo vocês dia 25 de setembro. Lá na live. Às 18 horas. Às 18 horas. Muitos prêmios. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco difícil conseguir fazer isso aqui. Eu sei. Mas foi da hora. Caiu bem exato com esse evento de um ano. Do Genshin. Para comemorar esse um ano. Então vamos lá. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Aquele de sempre. Se puder. Bota aí. Bota aí. Pelo amor de Deus. Ajuda aí. Papai. Bota aí. Judit. Parti. Tropa do ponto. Tropa da Keking. Tropa. Bota aí da tropa que você é. Vamos tropa. Aqui nós está aceitando tudo que é tropa. De qualquer. Bingo. Hug. Bota. Só digita aí. Se você não quiser comentar. Mas ajudem no engajamento. Comenta aí. Comenta aí. Se você. Algum feedback. Alguma coisa. Você que já viu os outros eventos que a gente está fazendo. Eu gosto sempre de trazer esse evento para a comunidade. Compartilha. Ativa o sininho. Muito obrigado. Ativa as notificações. Até a próxima. Valeu. É, Lois. Eu fiz até sem óculos. Que eu fico mais bonito. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu.